Não matarás, isso inclui a você mesmo. Olá, eu sou o padre Leomar Ribeiro, o diretor nacional da Rede Mundial de Oração do Papa no Brasil, o Apostolado da Oração e o Movimento Eucarístico Jovem. O tema do suicídio, muito presente na nossa sociedade, no nosso mundo, na humanidade, é um tema, muitas vezes, que ninguém quer tocar, ninguém quer falar, torna-se um tabu. Mas é importante considerar que a questão do suicídio está presente na vida de muitos jovens, sobretudo. De muitas pessoas que vão perdendo um pouco a esperança, o gosto pela vida e encontram no suicídio o fim para a sua vida, para todas as coisas. Nós podemos ajudar, ajudar as pessoas a valorizar a própria vida, ajudar as pessoas a vencer a depressão, ajudar as pessoas a vencer aquilo que lhes tira o brilho, que lhes tira a vontade de viver. É a missão nossa, para que a vida, que é tão importante, não tenha um ponto final de uma forma tão trágica. Todos nós somos responsáveis para que as pessoas vivam melhor e não se matem.